O que é persuasão e como você pode usar essa estratégia no seu negócio para vender com muito mais facilidade e rapidez para o seu cliente? Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copywriter. E neste vídeo eu vou te explicar detalhadamente o que é persuasão, como ela funciona e como você pode usar essa estratégia extraordinária no seu negócio para você vender com muito mais facilidade e rapidez, seja na internet ou fora dela. Legal? Bom, a persuasão é uma estratégia de comunicação onde utilizamos argumentos lógicos e psicológicos para convencer o nosso potencial cliente a tomar uma decisão ou a simplesmente aceitar uma ideia. Então, a persuasão é algo que precisa, obrigatoriamente, fazer parte da vida de qualquer vendedor. Beleza? O vendedor que é persuasivo, o vendedor que sabe utilizar essas estratégias de persuasão, ele consegue vender com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, sem nenhuma dificuldade. Beleza? Eu vou te explicar agora como funciona a persuasão dentro do cérebro do seu cliente para que você aprenda, que você entenda e você consiga usar esses argumentos lógicos e psicológicos para poder convencer ele com facilidade em comprar o seu produto, em comprar o seu serviço. Beleza? Ou aceitar a sua ideia ou fazer um cadastro, como fazer alguma ação que você deseja e que seja boa para ele também. Beleza? Beleza? Se não for boa para ele, se for boa somente para você, aí não é persuasão. Aí é manipulação. E as técnicas usadas são as mesmas. Você pode usar para o bem ou para o mal. Então, nunca use para o mal. Legal? Bom, então vamos lá. Como é que funciona a persuasão no cérebro do seu cliente? Quando você entrega uma informação para o seu potencial cliente, seja ela informação, seja ela apenas um conteúdo informativo ou apenas um conteúdo de vendas, uma oferta mesmo, o que acontece? Nesse momento, o cérebro do seu cliente tem duas partes. Ele tem a parte lógica e a parte psicológica. Então, a sua informação, a sua comunicação, ela tem que ser processada sempre. Ela sempre tem que ser processada pela parte emocional do cérebro do seu cliente. Tá bom? Por quê? Porque se a sua informação for processada pela parte lógica do seu cliente, o que vai acontecer? Quando a sua informação é processada pela parte lógica do cérebro do seu cliente, gera conflitos. O cérebro do seu cliente, para que ele consiga processar aquela informação, ele precisa de lógica. Ele só vai ver lógica quando ele processa, ele busca informações na própria memória. Olha só, ele busca informações na memória. Se essa informação que você está falando não faz parte da memória dele, o que vai acontecer? Automaticamente já gera uma barreira. Uma barreira chamada de objeção. E qual é esse tipo de informação que ele busca na memória? São os gatilhos. Então, quando muitas pessoas na internet falam sobre gatilhos mentais, são importantes sim, mas ele só funciona se aquele tipo de informação já estiver lá dentro do cérebro do seu cliente. Eu vou te explicar detalhadamente como tudo funciona. Preste atenção. Então, como eu falei, a sua informação, o seu argumento, seja ele lógico ou psicológico, ele precisa ser processado pela parte emocional do seu cliente. Por isso que você tem que tocar, ser persuasivo e tocar na emoção. Porque toda decisão é tomada pela emoção. Ela é tomada pela emoção e depois justificada pela ação. E como você faz isso? Para você fazer isso, para você se conectar diretamente com a parte emocional do cérebro do seu cliente, você precisa usar alguns gatilhos mentais que já estão lá dentro. Beleza? Já estão lá dentro. Porque mesmo que você tente usar alguns gatilhos mentais, a pessoa diz o cliente para poder se comunicar diretamente com a parte límbica do cérebro dele, com a parte emocional. E esse gatilho, e não ativar o gatilho, mesmo que você mande o gatilho, você fala a frase, ou escrita, ou áudio, que seja, ou vídeo, e se o gatilho não for, se a informação não estiver lá na memória, esse gatilho não é ativado. Quando o gatilho não é ativado, aí o que vai processar a sua informação é a parte lógica, aí vai gerar objeção, você não vai conseguir ter êxito com a sua comunicação. Beleza? Eu vou te dar um exemplo agora, só para você entender como tudo isso funciona. É bem simples, parece complexo, mas é muito simples. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu, nesse momento, eu vou compartilhar com você uma estratégia poderosa. Beleza? Aí eu chego para você, bom, eu não sei se você já é empreendedor, se você é aspirante a empreendedor, se você já empreende, ou se você simplesmente é um curioso que está aqui assistindo o meu vídeo. Eu não sei, não faço ideia. Mas eu chego para você e falo assim, esta é a mesma estratégia usada pelo Ryan Days que fez ele faturar mais de um milhão de reais em apenas 24 horas. O que eu estou te dizendo? O que você sente com essa headline, com esse tipo de informação? Talvez você pode ter sentido o seguinte. Se você conhece o Ryan Days, se você sabe que o Ryan Days é um dos maiores copywriters do mundo, é um top dos tops, se você sabe quem é esse cara, automaticamente o gatilho da autoridade foi ativado na sua memória. Se você não sabe quem é o Ryan Days, o gatilho da autoridade não foi ativado na sua memória. Beleza? O que processou não foi a parte emocional. O que processou essa informação que eu acabei de te dar agora, essa headline, foi a parte lógica. Beleza? E nessa frase, quando eu falo no final, por exemplo, eu falo, ele faturou mais de um milhão de reais em apenas 24 horas, eu estou usando outro gatilho mental, que é o gatilho mental da ganância. Beleza? Faturar muito em pouco tempo. Então, se você já ouviu falar sobre isso, automaticamente o gatilho é ativado. Se você nunca viu, o gatilho não é ativado. Beleza? Então, a mensagem pode impactar você se já estiver na sua memória. Então, o gatilho mental, seja ele qual for, só vai funcionar se já estiver lá dentro. E é assim que você consegue persuadir o seu cliente. Beleza? E como é que você faz para você conseguir persuadir o seu cliente? A persuasão, ela tem o momento certo para ser usada. Olha só que legal. Que interessante. Por exemplo, vou te dar mais um exemplo. Se você simplesmente, vamos imaginar que você é um infoprodutor, ou um afiliado, ou um vendedor, ou um empreendedor, você vende alguma coisa. Se você chegar para uma pessoa e oferecer aquilo, infelizmente, muitas pessoas na internet, principalmente no Instagram, e no WhatsApp, e no e-mail, enfim, em vários lugares, já chega do nada e já te oferece. 99% das vezes, 99% das vezes, você não vai aceitar aquilo. Mesmo que aquilo seja algo maravilhoso, seja algo extraordinário que a pessoa está te oferecendo, mesmo que seja algo sério, algo profissional, você não vai aceitar. Por quê? Porque você, porque ela tentou te persuadir no momento errado, logo de impacto. Então, para poder essa oferta que a pessoa fez a você funcionar, antes ela precisa ter um processo de venda na vida do cliente. Ou seja, você tem que entender, antes dela te fazer a oferta, você precisa entender que você precisa daquilo. Olha só, olha que interessante. Antes dela te mostrar a oferta, de tentar vender, o seu cérebro precisa saber que você realmente precisa daquilo. Beleza? Que aquilo vai ser bom para a sua vida. que várias outras pessoas já compraram aquilo, seja o que for, já compraram aquilo e resolveram esse problema. O mesmo problema que você tem aí, que entra o gatilho da prova, a prova social, enfim. E que aquilo que a pessoa está te oferecendo, seja o que for, vale muito menos, olha só, vale muito menos do que resolver o seu problema. A solução, ela tem que ser muito maior, o valor tem que ser muito maior do que o preço que a pessoa está oferecendo. E você só vai conseguir ver valor no que a pessoa está te oferecendo, se antes existia uma conversa. Se existia uma conversa persuasiva. Se tudo isso que ele está te oferecendo agora, só vai ser maravilhoso para você, você só vai comprar. Se antes, todo esse gatilho for usado, esse desejo for usado, nessa conexão for gerada com você. Beleza? Então, provavelmente, provavelmente, muitas pessoas já te ofereceram, chegaram do nada, principalmente na internet, se você é empreendedor, fizeram um spam, te ofereceram um produto com uma grande promessa. E você falou assim, e daí? E daí? Talvez, era sério, talvez realmente funcionasse aquele produto. Talvez aquele produto seria exatamente o que você precisa. Mas como a pessoa não conversou com você antes, não usou a persuasão em você antes, não usou uma comunicação persuasiva antes com você, o que acontece? Você não vai aceitar aquela oferta. É por isso que a gente não pode nunca, jamais, vender, tentar vender de imediato, como muitos fazem aí no Instagram. Manda um direct já fazendo uma promessa e uma oferta. Infelizmente, isso não funciona. Isso só vai funcionar, só vai funcionar se você já tiver, por exemplo, sido persuadido por outra pessoa. Se você está convicto que você já sabe, você conhece o produto, você conhece o problema que você tem, você sabe que esse produto pode resolver o seu problema, é a solução dos seus problemas. Se você estiver num momento de compra. Em outros vídeos aqui no meu canal, eu já falei quais são os momentos de compra. São três momentos de compra que o avatar tem. Não vou explicar agora, mas aí no canal tem. Beleza? É a única forma de você comprar. Se não for assim, você não vai comprar. E 99,99% das pessoas nunca estão no momento de compra. Por isso que você tem que persuadir ela e usar a persuasão na hora certa, no momento certo, quando ela estiver pronta para receber a sua oferta. É assim que funciona um lançamento. Olha que interessante. Porque quando a gente vai lançar um produto, a gente manda um vídeo, dois vídeos, três vídeos, e só faz a oferta no quarto vídeo ou no quinto vídeo. Porque a gente prepara a pessoa, a gente vai usando a persuasão nessa pessoa até o momento, porque ela está no momento da compra, e a gente faz a oferta e usa vários gatilhos, escassez, urgência, enfim, um monte, para poder fechar a nossa venda. Legal? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aí que eu terei prazer em responder a você. Tá bom? Se você quiser aprender mais sobre persuasão, sobre copywriting, sobre técnicas de vendas, não sei onde você está assistindo esse vídeo, se é no YouTube, se é no Instagram, se é no Facebook, mas independente de onde for, tem um link aí para você se cadastrar e fazer o meu curso gratuito de copywriting. Tá bom? É um curso 100% gratuito, onde você vai aprender várias técnicas, estratégias de persuasão e comunicação assertiva para poder conseguir vender com mais facilidade e rapidez aí no seu negócio. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você gostou, dá o like, compartilha. E vamos mostrar essa informação poderosa para mais pessoas que trabalham com venda. Vamos fazer com que elas entendam que precisam aprender copywriting, precisam aprender persuasão para poder vender com mais facilidade e rapidez. Um abraço e até o próximo vídeo.